Acho que foi Hemingway quem disse isso. Ele visitou certas partes da Índia. Ele visitou os lugares errados. E ele viu algumas pessoas e voltou e então disse, se você não come bem, se você não está bem vestido, se você não vive bem, você deve ser espiritual. Como é isso? Mas na mesma época, outro americano muito proeminente, que ainda é visto como uma das mentes mais aguçadas que os Estados Unidos já produziram, Mark Twain, vocês leram algum Mark Twain por aqui? Mark Twain veio visitar a Índia porque ele era tão fascinado com o misticismo indiano. Ele achou o tipo certo de guia que o levou por aí e ele encontrou muitas pessoas. E quando estava indo embora, ele disse, qualquer coisa que possa ter sido feita, seja pelo homem ou por Deus, foi feita nesta terra. Então, os dois aconteceram. Então, os dois aconteceram, as ápices aconteceram, e as mais horríveis profundezas aconteceram. E a questão é apenas essa. Você vai ser o ápice ou você vai ser o fundo do poço? Essa é uma escolha individual. Mas agora, fazer essa escolha, o que eu faço, para onde eu vou, estão tornando isso mais e mais complexo e mais e mais decepcionante? Agora, se alguém lhe disser que seu falecido pai está no mais alto dos céus, isso é muito satisfatório. Não é? E se alguém estiver disposto a lhe dizer que a sua sogra está no inferno? Veja. Se alguém vier e lhe dizer que você mesmo vai direto para o céu, é ainda mais reconfortante. Mas será que você está num estado de espírito tão infantil que isso é tudo o que você está buscando? Algum idiota que não sabe para onde está indo vai lhe dizer para onde você está indo. Isso é tudo o que você está procurando? Então, essa é uma decisão que você precisa tomar? Eu estou procurando consolo ou eu estou procurando uma solução? Se você está procurando uma solução, então a jogada é outra? Se você está procurando consolo, é uma outra jogada? Consolo é só psiquiatria barata, sabe? Não se preocupe, tudo ficará bem. Não se preocupe, tudo ficará bem. Deus só está mantendo o colo dEle acessível para você. Se você morrer, você vai aterrissar direto no colo dEle. Veja, se você vai aterrissar no colo de Deus, eu acho que você não deveria adiar isso para amanhã. Não? Não é? Se você vai aterrissar num lugar tão abençoado, você não deveria adiar isso nem por um momento? Isso é bom para outra pessoa, não para você, não é? Tudo bem dizer isso para alguém, não para você mesmo. Isso não funciona, não é? Sim. Mas algo que não funciona temos promovido por muito tempo. Então, o que realmente funciona está perdido nessa confusão. A única coisa que você tem para trabalhar neste momento são seu corpo e sua mente. Estas são as duas únicas coisas que você tem. Não, minha alma. Você não pode trabalhar com ela. Ninguém jamais trabalhou com a alma. Você só pode usar seu corpo. Você pode usar sua mente, não é? Estas duas coisas. Estas duas coisas. Se você as trouxer e fizer delas veículos condutivos, então algo além se torna uma possibilidade viva. não porque você acredita nisso. Não porque está escrito nas suas grandes escrituras. Não porque alguém que você acha que é um grande guru disse isso. simplesmente porque você achou um jeito de ir além das limitações do seu corpo e da sua mente. Apenas isso. Do contrário, não há como. De nenhuma outra maneira irá acontecer. Eu fiz tudo pelas razões erradas, mas eu fiz as coisas certas, então funcionou. Portanto, eu quero que você saiba que não é a intenção. É a natureza da ação que traz os resultados, não é? Sim ou não? Mesmo pelas razões erradas, se você fizer as coisas certas, coisas certas acontecerão para você. É assim que a bendita existência está estruturada. O que fazer? É por isso que as pessoas boas estão sempre sofrendo. Pessoas que acreditam ser boas, elas estão sempre sofrendo porque elas têm ótimas intenções, mas, mas, ações estúpidas, então elas sofrem. Portanto, essa ideia toda de certo e errado, bom e mal, é tudo insensatez humana. A existência não é centrada no ser humano. Eles sempre lhe disseram, muitas religiões do mundo têm dito às pessoas, você é feito à imagem do próprio Deus. E... E uma vez que você é a imagem do próprio Deus, naturalmente, o lugar que você vive, este planeta, é o próprio centro do universo. Eles acreditam nisso há muito tempo, não é? Até agora, eles estão insistindo. Você já ouviu falar desse cara, o Copérnico? Copérnico foi um dos primeiros caras que chegou e disse, a Terra não é o centro do universo, não apenas não é o centro do universo, nem mesmo é o centro do sistema solar. E ele imediatamente morreu. Isso não é algo ruim, isso é algo bom. Porque o homem é a seguir, depois dele, quando ele pronunciou a mesma coisa. Eles quiseram arrancar a pele dele fora, e a pele não cooperaria. Então, eles decidiram queimá-lo vivo. O próximo homem importante, que pronunciou a mesma coisa, foi Galileu. Ele disse a mesma coisa. Então, eles se prepararam com os descascadores de pele. Daí, ele disse, não, 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 não. A Terra é o centro do universo e do cosmos. Qual é o meu problema? Como você diz, a Terra não é apenas o centro do sistema solar, e não é apenas o centro do universo, é o próprio centro do cosmos. De qualquer maneira, eu não sei o que é o centro do cosmos, Você quer dizer, eu quero salvar a minha pele, isso eu sei. Portanto, hoje, a ciência provou a você que definitivamente a Terra não é o centro do sistema solar. No universo, você é apenas uma coisa minúscula. Amanhã de manhã, se você e seu planeta desaparecerem, se ele evaporar, ninguém vai sentir falta. O sistema solar inteiro evapora amanhã de manhã. Será apenas um pequeno espaço vazio que ninguém vai sentir falta na existência? Nada vai acontecer? Sim. Deus não virá resgatar você. Vai ser apenas, puf, pronto, acabou. Isso é uma coisa boa. Toda essa ideia de que eu sou feito à imagem de Deus deixou o homem tão bruto e ele tem andado sobre este planeta tão desenfreadamente, sem nenhuma preocupação com qualquer outra vida neste planeta, apenas porque ele acredita ser à imagem de Deus. Se você soubesse que sua vida é tão significativa ou tão insignificante como a de uma formiga, ela é, na verdade. Todas essas ideias grandiosas que os seres humanos têm de si mesmo, que somos feitos à imagem de Deus e que Deus nos ama e... Essas são ideias perigosas que tornaram o ser humano tão indiferente, insensível à vida ao seu redor. Ele pensa que este planeta e o universo foram todos criados para ele. Nenhuma outra vida tem qualquer direito de viver aqui, exceto ele. Ele simplesmente perdeu. Todo o juízo de sua cabeça sumiu. Simplesmente por causa deste tipo de ideia. Agora, a ciência moderna meio que tem sido muito ruim para o seu ego. Agora ela diz que você é apenas uma bolha de nada. Pulsando assim neste momento e amanhã. De verdade. Veja. O que quer que você pense sobre si mesmo? Vocês estão todos respirando? Está todo mundo respirando? Nenhum yogui. Ninguém é capaz de parar de respirar e sentar. Inspiração, expiração. Inspiração, expiração. Inspiração, expiração. Se a próxima inspiração não acontecer, onde quer que o procuremos, você não existe. Sim ou não? Veja o quão frágil isso é. Apenas respire cuidadosamente. Isso pode desaparecer. É como um balão. Entra e sai, entra e sai, sai. Não entrou de novo. Puf. Acabou. Assim tão frágil. E ao mesmo tempo, tão resistente. Não é? Quantas coisas um homem pode fazer, mas ao mesmo tempo, quão frágil. não é preciso um elefante para matá-lo, um maldito vírus. Então, sem conhecer a natureza essencial da vida, nós estamos tentando, de alguma forma, seguir estupidamente. Esse é todo o problema. Agora, como existir aqui? Hoje, como viver? como fazer essa vida de tal maneira que ela seja propícia a conhecer, experienciar e manifestar dimensões mais profundas da vida como uma forma de viver? Se você quer receber as dimensões mais profundas da vida, se você tem que se tornar propício, se sua mente, seu corpo e suas energias têm que se tornar propícios para receber algo além do que você é neste momento, a primeira coisa é eles devem te ouvir. Eles devem receber instruções suas. Se seu corpo, se sua mente, se suas energias recebessem ordens suas, você naturalmente você manteria isto em máxima agradabilidade? Sim ou não? Você manteria. Então, se você mantiver este continuamente agradável, se você mantiver este constantemente agradável, então, sua inteligência florescerá para uma dimensão completamente diferente de percepção. quando você não é mais um problema, quando você não é mais um problema por si mesmo, existem milhões de problemas no exterior, mas você não é o problema, você está simplesmente bem. Se você se tornar assim, você se torna receptivo. Então, sempre os sistemas iógicos têm falado de bem-aventurança, êxtase, ananda, você sabe toda essa coisa? Não porque a bem-aventurança é um objetivo por si mesmo. É somente num estado de agradabilidade que este estará no mais alto nível de receptividade. Caso contrário, quando este está em turbulência, quando este é um problema por si mesmo, ele não pode receber. Ele não pode entender o mais profundo da vida da maneira que ela é. Ele pode apenas lutar pela sobrevivência. de pessoa ou de pessoa de pessoa de pessoa Obrigado.